Tomar um cafezinho como nessa cozinha aqui da Evline é outra coisa, né, Toninho? Nossa, com certeza. É uma delícia. É uma delícia, né? Vamos tomar um pouquinho. Olha, gente... Mas é brincadeira, gente. Não tem café nenhum. Puxa vida, Toninho. Faça-me o favor, hein? Eu queria não pegar todo mundo. Vamos falar de cozinha, porque é o que eles têm aqui com muito bom gosto. Você que tá querendo fazer a sua planejadinha, eles fazem pra você. Agora, vamos mostrar, olha. Cozinha que vai até o teto. Pode escolher puxador. Pode escolher puxador. Traz as medidas. Traga as medidas pra nós, que nós fazemos um orçamento na hora pra vocês. Ou passe pelo fax, caso você não tenha condições de vir até a loja, tá? Esse modelo que ele tá mostrando é uma cozinha Brasil super luxo, com caixa em mogno multilaminado de 15 milímetros, com portas em arvoplaque. Pode ser brancas ou bege as portas, tá? Tem espaço ali pra... O que que é? Pra micro-ondas? Pra micro-ondas, fogão embutido. É uma bela cozinha. Uma belíssima cozinha. Aqui a mesinha também tá super bonita. É uma mesa da ilha, né, saindo do gabinete. Puxa, gente. É uma cozinha completa. Não tem nem o que falar. Agora, olha essa outra cozinha aqui, que, aliás, a gente volta daqui a pouquinho pra falar mais dela pra você. A cozinha em post-form, com portas com bordos arredondados, tá? Em fórmica de alta resistência. Toda laminada por dentro e por fora, com caixas em arvoplaque BP Plus. Dobradiças importadas. Essa cozinha é uma cozinha longa, que vai até o teto, com arremate e roda-teto de post-form também. Tem espaço pra tudo também, pra fogão. Tem espaço pra fogão, pra micro-ondas, pra caixa... Olha só a gaveta como corre, gente. Super bem dividida, tá? Muito fácil é comprar aqui na Evirane, porque eles ainda fazem facilitado aqui pra você o pagamento. Vem, traga as suas medidas e venha fazer a sua cozinha planejada aqui. Vamos passar os endereços? Essa cozinha é uma mamata, esquecendo de falar do preço, né? Você quer dar o preço já? Então vamos lá, manda. Quatro dias... Quatro de R$ 1.066, você que vem pelo Shop Tour, você tem mais 10% de desconto, mas diga, venha pelo Shop Tour. Então é isso. Fala que vem pelo Shop Tour e ganha mais 10% de desconto. Rua Teodoro Sampaio, R$ 1.302, abre no domingo essa, tá? Da Teodoro Sampaio. Rua Voluntários da Pátria, R$ 1.770, em Santana. E Rua Monteiro de Mello, 93 e 105, na Lapa. E o telefone? 813-5977. É Vilai.